Aqui, 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 na rua da feira Oi, tá gravando? Vamos começar Quando o dois só tocar, ela logo se é zica Quando o dois só tocar, ela logo se é zica Essa troca do rezinho que só pega em penadinha Essa troca do filhote que só pega em penadinha Pro mano JP, vou dançar, dançar pelada Pro mano rei, vou dançar, dançar pelada Dança em do baile a noite inteira, eu já tô toda suada Calma, tô meia do sol, tá agora eu vou dançar pelada Tu quer gozar, tu quer prazer, tu quer sentar, tu quer fuder Bota na roda feira, joga pra quem merece Fica na posição, só obedecer Joga só você tá pra quem, tá merecendo Joga só você tá pra quem, tá merecendo Joga só você tá pra quem, tá merecendo É o negócio que tá mandando e você tá se envolvendo Hoje, hoje o 2C vai acabar contigo Só uma vagabunda piroca da de bandido Só uma vagabunda piroca da de bandido Só uma vagabunda piroca da de bandido Alô, patroa da roda feira Só uma vagabunda piroca da de bandido Hoje, hoje o 2C vai acabar contigo Que se me cerca bailar Arra bem, tá roando Como esse venta vai manter Você tá pra quem, tá merecendo Teve Os 5x7, os 5x7, os 5x7 vai na pista Os menor que mete bala O teu da Souza Punch Pronto pra pegar sacada O Cabeça é professor, entra na sua grande Faz você entregar o dote da paella de presente O Rei é professor, entra na sua grande Faz você entregar o dote da paella de presente Patrão, patrão, patrão de caga O Paixão é professor, entra na sua grande Faz você entregar o dote da paella de presente O bandido em 5x7 Esquerda-feira Toda vez O bandido em 5x7 Vamo nessa, vamo nessa Toda, por ter roda Mas o GB é por 5x7 O menor experiente Deu um jipe renegante Pro pivete de presente Por 5x7 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 O sopinho choca Não ganha na costa disso O sopinho nosso Tá fudendo comigo Uma luta do lado Perfeito envolvido Soco Soco na buceta de bicho Divisos Alô tropa da 7 Kom minded Da o sopinho Da, por ter roda Nosso Allô tropa das 7 Travendo Para o seu Sai de casa Volta pro bailan Volta pro bailan Volta casa Faz de o jeito que eu Quando eu dou a mind Pedimora com os amigos da boca Chiquitão tem la guia do platão Me assenta a bocaялocão Pedimora com os amigos da boca Chiquitão tem la guia do platão Me assenta a vida louca Mas alí na chira ma dedo E quem não se rapta, ela já tá louca Faz choque a chacara, cura, cura Não vou dar uma mão, tira a sua mão Pode catuca aqui do bebê E quem não se rapta, ela já tá louca Faz choque a chacara, cura, não vou dar uma mão Tira a sua mão Aqui na rua da vela Escria do bar Escria da Coreia Vale da China 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 Alô, VT Por isso eu vou na casa dela Eu balanço o barraco dela É só botar pra na xerê Mas vi onde eu tô vago Não se deixo aqui é pra ela E eu tô aqui E aí Bitcoin Eu Tira E aí Pra tirar minha bad, o meu estresse Ela abaixou e veio no bocadão O meu estresse Ela abaixou e veio no bocadão Vou gravar ela mamando e postar anepicente 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 Começa a noite, escureceu o céu Vou olhar de maldade, chama o meu café Não tem, mas não tem mais muita calma Vou explicar no seu ouvido a parada Parada, parada Parada, parada Parada, parada Vamos gravar ela mamando e postar anepicente A relíquia da RD Eu sei que você quer e sua hora vai chegar Na Coronel você vai me dar No Boa Vista você vai me dar Lá na feira você vai me dar No estado você vai me dar No Palácio você vai me dar Lá no Mickey você vai me dar Na Coreia você vai me dar Eu sei que você quer e sua hora vai chegar Eu sei que você quer e sua hora vai chegar Na Coronel você vai me dar Não vou avistar, você vai metar Lá na vida, você vai metar Deus, eu sei que você quer isso a hora Eu sei que você quer isso a hora Pra chegar Vai sentar por ladrãozinho Vai sentar por ladrãozinho Vai sentar por ladrãozinho Vai sentar por ladrãozinho De frente tu joga chato De volta joga o cozinho Vai sentar por ladrãozinho Vai sentar por ladrãozinho Vai sentar por ladrãozinho Vai sentar por ladrãozinho Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar Vou botar, botar, saca Vai sentar por ladrãozinho Vai sentar por ladrãozinho